Cuidar do seu intestino é o ponto de partida para quem quer cuidar, na verdade, do seu corpo e da sua saúde, não é Ana Paula? Isso mesmo, e aqui na Via Saúde nós temos produtos como fibras, probióticos, que vão ajudar a tratar desse órgão que é tão importante. E aqui na Via Saúde você tem a Ana Paula, que é nutricionista e pode te dar dicas super importantes. E atenção que tem promoção, né Ana? Nós estamos com 20% de desconto no nosso Simfor, o probiótico mais prescrito aqui na Via Saúde. É só falar o que você viu aqui no Vale Shop. O telefone está aqui na sua tela e o endereço também, então não perca mais tempo. Via Saúde e Nutrição. Nutrição inteligente e especializada.